Gabriel Albuquerque, atleta na modalidade de ginástica na disciplina de trampolins, tem 18 anos, nasceu em Lisboa, começou a praticar ginástica aos 4 anos, também praticou muitas outras modalidades, futebol, judo, e não vou entrar por aqui porque ele já nos vai explicar tudo. Apesar de ter só 18 anos, tem muitos títulos fumados, foi 4º classificado melhor europeu em competição no Campeonato do Mundo de Séniores, finalista em 5 Taças do Mundo, 4 delas da Prodimento Olímpico, e 3 vezes campeão do mundo na competição por grupos de idades. Foi nomeado também para o Prémio de Ginasta do Ano de 2023 pela União Europeia de Ginástica. Já se encontra qualificado para os Jogos Olímpicos Paris 2024, e está connosco o nosso querido Gabriel. Olá, Gabriel. Olá, bom dia. De 0 a 10, quando nervoso estás? Eu diria ali um 5. Um 5, já sabes como é. Mas olha, eu gosto que comecem logo super sinceros. Quem disse que não está nada nervoso é porque é mentira. Até eu fico nervosinho um bocadinho só por vos receber aqui. Eu em entrevistas tenho um histórico muito mau, portanto... Muito mau não, se calhar ainda... Um bocado, um bocado. Mal porquê? Quanto lá. Se tu for ver as minhas entrevistas, isto é tudo uma... É ridículo, é ridículo. Ah, tu tens vergonha quando te vês em entrevistas? Porquê? Achas que estás... Primeiro a voz está diferente. Ok. Vês a minha voz assim. Epá, eu não falo assim. Mas falas? Pois, cara, até falo. A noção da nossa voz quando estamos a falar é diferente das pessoas que nos ouvem, ou quando te ouves. É verdade, é verdade. Ora bem, começamos sempre com um pequeno inquérito. Comida preferida, Gabriel? É pizza, acho que é. Pizza. E também ouvi dizer que quando há assim uns almoços de família... Você vai da ficha, é. Que gostas de um belo churrasco. Já não faço um há muito tempo, por agora. Tens que fazer. É mais comum no Brasil. Em viver no Algarve, está há mais bom tempo do que aqui. Sim, é verdade. E há mais condições. As casas têm mais terracinhos e... Por acaso não tenho. Não tens? Não tenho que ir a bater. Mas vai ter um dia. O maior sonho da tua vida, qual é? Eu acho que todo atleta tem o sonho de ser campeão olímpico. Campeão olímpico. Muito bem. Ritual antes de entrares em prova? Eu não tenho propriamente um ritual. Meto-me os meus fones nos ouvidos e depois... Fico distraído ou não. É sempre a mesma coisa. Acho que o meu ritual é não ter ritual. É que é distraído para não ficares ansioso com o tempo a passar e estás cada vez mais perto da prova. Não é bem ansioso. Estou mesmo tranquilo. Acho que estou... Eu foco-me em estar no meu mundo só. Ok. E o teu mundo se calhar é ouvir a tua música preferida? Se calhar, sim. Tens assim uma playlist? Não tenho uma playlist. É o meu mood no momento. Vai e fica. Mas ouves, por exemplo, música... Se eu estiver feliz, meto um funk. Se eu estiver triste, meto uma música triste. Vai variando o meu mood. Se eu estiver com raiva, ouve um rap mais agressivo. Ok, ok, ok. Um bom bocado por aí. Maravilha. Ora, o último filme que viste? Viu o padrinho ontem. O primeiro e o segundo. Mas não consegui mais. Seguidos? Seguidos. Ainda bem. E se foram quantas horas? Seis. Seis horas. E foste ver sozinho? Não. Estive a ver com a minha avó. Oh, que bom. Ela é que me tinha falado dos filmes já. Já há algum tempo. Eu até estava ansioso para ver. Mas não tinha tempo, não tinha tempo. E quando venho para cá, para Lisboa, já consigo ter mais tempo para ver. Porque não tenho muita coisa para fazer. Então, fiquei a ver os filmes do padrinho. Maravilha. Quantas modalidades é que tu fizeste em pequenino? Portanto, eu disse futebol e judo e mais. Não sei. Tenho uma vaga ideia, acho. Porque já fiz futebol, já fiz judo, já fiz surf. Karate? Karate também. Toda a gente fez. Basket? Não. Basket não fiz. Era o é de futebol. Basket nunca me cativa muito. Natação? Natação também já fiz. Também fizeste. Ora bem. E agora, queria perguntar-te. Um dia perfeito para ti. Desde que acordas até te ires deitar. É difícil esta? É pá, essa é complexa. Estava à espera de uma dessas. Só ouvi-se os episódios anteriores. Ias saber que eu faço muitas vezes esta pergunta. Eu acho que... Acordar às 11. Às 11 é um bom horário. Estás a dizer às 11 porque tens de vergonha de dizer às 2? Não, não, não. Não? Para caso, não. Para caso, não. Então vá, acordavas às 11. Em início às 2 estava... Exato. O que é que tomavas de pequeno almoço? Eu não tomo grande pequeno almoço. É mesmo tipo, se tiver pão de queijo, é pá, top. Está bem. E um café. Então, acordavas, pão de queijo, café, ias para onde ter com quem? Não sei. Eu, se calhar... Sei mesmo. Ia almoçar num sítio que eu gosto. Tipo... Com os teus amigos? Já. Com os meus amigos. Ias saltar? Ias surfar? O que é que ias fazer? Não, ia surfar. Ok. Definitivamente. Tipo, umas ondinhas perfeitas, sem rebentar muito cedo. Exato. Depois ias calhar o pôr-do-sol na praia? Olha, sim. Sim, sim. Com a mim. Muito isso. E depois um jantarzinho e uma saída tranquila. Maravilha. Outra pergunta que eu tenho aqui é as tuas férias de sonho? Gostava muito de ir ao Havaí. Porquê? Não faz mal. Gostava muito de ir ao Havaí. Mais por causa do surf mesmo. Ok. Gosto muito daquela vibe tranquila. Tipo, sem ter muitas preocupações. Portanto, as férias de sonho era mesmo uma casa à frente da praia. Com uma... Espera aí, deixa-me só baixar. Baixa, baixa. Em que tivesse mesmo a praia à frente, mas ondas perfeitas. E tipo, era acordar às sete da manhã e surfar. Depois voltava. Dormias uma sexta? Dormia, exatamente. Depois comia outra vez, surfar e depois voltava. Maravilha. Olha, dentro da tua modalidade, que é a ginástica, a disciplina, de trampolim. Porquê é que tu foste parar ao trampolim? Porque há sempre uma história. O que é que te levou até chegares ao trampolim? Podias nunca ter experimentado saltos no trampolim e não sabias que eras bom. Não, é que... Imagina, eu em pequeno era muito enriqueito. Então, fiquei... A minha mãe estava a procurar esportes para eu fazer. E tipo, íamos a Bué da Cities. Pelo menos foi o que ela me contou, eu não me lembro muito bem, porque era uma Bué da Pequena, tinha três ou quatro anos. Íamos a muitos sítios e ninguém me aceitava porque a idade mínima era tipo cinco. Ok. Sempre foi pela idade mínima, por acaso. Então, depois, numa feira, tinha várias cenas para fazer, não é? Uma feira. Tinha cavalos, tinha os trampolins, tinha várias coisas. E eu, assim que entrei na feira, eu tipo, vi os trampolins e fui logo para lá. Foi a primeira coisa que eu quis experimentar. Pelo menos foi o que o meu pai e a minha mãe dizem, eu não me lembro de nada, né? Claro, claro. E pronto, eu acho que foi assim. E desde então fiquei, não sei. Que giro, foi aí que experimentaste pela primeira vez e começaste logo a dar nas vistas. Ah, e depois, imagina-me, havia lá, estava uma treinadora da altura, não é? Lá a ajudar os miúdos a fazerem as coisas que eles querem. E eu disse logo, o nome dela era a Filipe, quer dizer, é, está viva. E eu perguntei-lhe logo, Filipe, posso fazer um mortal? E pronto, ela disse. Bem pequenininha. Que ficou assim um bocado à toa, pronto, ok. Achou. Eu lembro que eu pedi de um mortal, e isso até está gravado. Ai, que sorte. Por isso, eu fiz o mortal e depois a Filipe falou com os meus pais, a dizer, olha, não quero meter o medo. A criança, tenta ler. Não queres meter o miúdo lá, não sei o quê. Sim. Muito giro. Quem é que na tua família te apoia mais? Está sempre contigo, leva-te para todo lado, dá-te força. Ah, é a minha mãe. É a tua mãe. Completamente. De que maneira é que ela é o teu maior apoio? O que é que ela faz? Tu pensas assim, engana-me a mãe. Como eu estou sempre com ela, eu meio que me esqueço das coisas. Porque, imagina, há muita coisa que ela faz que para mim já é normal, mas se fosse... Sentisse-se a falta, se calhar, valorizar-me mais. Muito mais, muito mais, muito mais. Mas o que é que ela faz que tu gostas que ela faça? Filma-me todas as minhas séries. Sim, as suas provas. Quando está presente, filma sempre. Uau. E depois vês com ela? Leva-me a todo lado. Depois eu valorizo muito a parte de ter largado o trabalho dela, não é? Para ir para a Lulé. Porque é lá que tu estás a treinar. Agora sim, agora estou em Lulé. E valorizo muito porque ela abdicou de tudo, literalmente. Porque vocês viviam em Lisboa, não é? E foram para a Lulé porque tu foste convidado para treinar lá no clube de Lulé. O meu treinador foi. E a tua mãe foi atrás. Atrás dos teus sonhos. Ou seja, ela teve que adaptar a sua vida para ir contigo e seguir o teu sonho. Sim. E não largar tudo e mais alguma coisa. Isso é a maior prova de amor que uma mãe pode dar. Completamente. E a minha mãe viveu cá a vida toda. Por isso, ela esteve cá na escola, esteve cá no trabalho, esteve sempre aqui. E acredito que seja difícil... Portanto, a minha avó também está cá. Acredito que seja difícil largar isto tudo e ir para uma cidade que a gente nem conhecia, não é? Claro. E ainda por cima eu, naqueles anos difíceis, que é os anos difíceis, a minha mãe dizia. Que é de ser adolescente? De 11, 12 anos. Já, já. Ok. Para adolescente? Era, era, era. Era a grande traquina. Ok. Portanto, foi difícil, mas adaptámos-nos bem. Mas olha, é bom tu valorizares isso na tua mãe. Tenho a certeza que ela vai ouvir isto e vai sentir-se orgulhosa. Porque nós mães acabamos por fazer estas coisas de forma inconsciente. É óbvio que vamos sempre dar o melhor aos nossos filhos, mas depois quando vemos que o nosso trabalho é recompensado, ainda nos dá mais força para continuarmos a fazer e gostarmos ainda e sabermos se estamos no caminho certo. Estavas a dizer que estavas em Lisboa e com 12, 13 anos foste convidado para ir para o Lodé com o teu treinador. Neste momento tiveste que abdicar de muitas coisas da tua vida, não só a tua mãe, mas tu também, não é? Sim, sim. Como por exemplo? Pronto, amigos, a escola... Gostou-te a adaptação no início? Gostou-me bastante porque eu identificava-me muito com as pessoas daqui. E quer, quer, quer não, as pessoas de lá são muito diferentes daqui. Portanto, não só... Portanto, eu cheguei lá e fui logo para uma serra. Ok. Fui para salir. E o primeiro dia, eu lembro-me muito também que eu cheguei à escola, começaram a falar e parecia-me uma língua diferente. A sério? É, completamente, completamente. Que engraçado. Eu cheguei a casa e disse, oh mãe, não percebi nada do que é que eles diziam. Até os professores? Hã? As pessoas, não tanto. Mas os colegas em si. Eu tinha de ir para repetirem, pá, umas três ou quatro vezes porque eu não percebia nada. Nada, mesmo nada. Agora já me parece normal. E se calhar já ganhaste um bocadinho da pronúncia deles? Já, já, completamente, sim. Sentes que ganhaste um bocadinho. Tu, fora da ginástica, tens um ídolo, que é o Messi. Certo ou errado? Sim, mas é mais admirar, não é bem ídolo. Ok. E o que é que admires no Messi? Eu gosto porque identifica-se um bocadinho comigo, em termos de atleta, porque ele é talentoso, eu admito que sou talentoso, mas às vezes esquecem-se que o Messi, para chegar onde ele está, precisa trabalhar muito. E como ele é mesmo muito talentoso, as pessoas às vezes esquecem-se que ele trabalha também. Portanto, eu comparo isto um bocado com o Ronaldo, que é, o Ronaldo é trabalho, o Messi é talento. Portanto, é o que dizem normalmente. E eu quero só realçar o ponto que o Messi também trabalha, não é só talento. Portanto, eu identifico-me um bocado com isso. E se calhar conheces a história de vida dele, e se calhar também percebes que há ali pontos em comum. Sim, sim. Ele não é a mesma coisa, mas ele estava na Argentina, numa cidade, acho que era Rosário. Ele acho que vivia com a avó, se eu estiver enganado, desculpem. Sim. E depois foi para Barcelona. Portanto, sozinho. Acho que aí foi sozinho. Mas, e pronto, ele tinha uma doença que era diabetes. Não, não era diabetes. Uma coisa que encurtava a altura e acho que também tinha diabetes. Mas não tenho certeza. Mas pronto, esse não é o ponto. É mesmo só porque... É a história toda dele. Maravilhoso. Tu, em criança, eras muito enriqueta. Eu também era. Completo. Tanto que eu andava também em várias modalidades. Era balé, depois fui para o conservatório de dança. Era para ver se me cansava um bocadinho na hora de ir dormir, porque senão não dormia. Sim, claro. Achas que a ginástica te ajudou a encontrar um equilíbrio entre a tua personalidade assim mais enriqueta, a tua energia? Achas que... Onde é que a ginástica te ajudou? Temos aqui uns segundos a pensar. Ele põe a mão na boca, suspira e pensa, porque isto aqui não nos vê em silêncio. Eu sou formatada para não ter muitos silêncios, porque trabalho em rádio silêncio. É branco. Estou brincando. Como é que achas que a ginástica te ajudou no teu tipo de personalidade? De certeza que me ajudou no início, porque eu era mesmo muito hiperativo e tinha muita... Tinha falta de atenção. Dispersava muito, estava sempre no Mundo da Lua, sempre à toa mesmo e perguntava-me uma coisa e eu nem ouvia e esquece. E acho que ajudou-me de certeza nesse ponto de dar atenção, porque quando estás a saltar tu precisas ter o máximo de atenção possível para conseguir estar no meio. porque aquilo há vários parâmetros para tu tens a tua nota. Que é o HD, que é que tens de ficar naquele quadradinho que se viajares muito é descontado. E a execução também, tipo ficar mais esticado, que é uma coisa que é difícil por acaso. Era difícil na altura, porque eu era muito desatento, tinha muita falta de atenção e acho que isso me ajudou a criar atenção. Criar um foco, um objetivo, que gires. Completamente. Que gires, já viste, que é muito engraçado. Já tiveste alguma lesão? Já tive lesões, mas foi tudo fora dos trambolins. Ok. Tens medo, por exemplo, porque tu fazes... Uma foi andar de BMX. Ok. Era o que eu ia dizer, quando fazes outro tipo de esporte, por exemplo, surf ou mesmo skate, não tens medo que isso se pode... Não vais um bocadinho a medo, não arriscas tanto porque tens medo de te pôr em risco na tua modalidade? Epá, antes não, era a ganda maluca. Agora já pensas um bocadinho mais. Agora já estou um bocado demais, com surfador. A controlazora é ótima. Estares apurado para os Jogos Olímpicos, qual é a sensação? Ah, não sei. É uma grande responsabilidade, estás a sentir pressão? Agora não. Ainda não me caiu a ficha? Não me caiu a ficha. Só quando estivés lá? Não, não, não. Ainda não me caiu a ficha. Tipo, já pensei várias coisas, já pensei sobre isso várias vezes, mas ainda não consegui assimilar muito bem os meus pensamentos e ter uma conclusão concreta. Tipo, estou assim um bocado à toa. Tipo, sempre foi um dos meus sonhos ir aos Jogos Olímpicos. Mas, para ser sincero, tipo, sinto-me um bocadinho concretizado, verdade? Ir aos Jogos Olímpicos já é uma vitória. Mas não sei, não sei, tipo, ainda estou a ver o que é que eu sinto, o que é que não sinto, tipo, estou assim um bocado à toa. Estás a descobrir? Estou a descobrir, estou mesmo a descobrir. Pergunto sempre isto para terminarmos, que é, se fosses uma mosca e entrasses numa sala onde estivesse a falar de ti, o que é que gostavas que dissessem sobre ti? Podiam ser amigos, podiam ser pessoas que passaram na tua vida. O que é que tu gostavas que eles dissessem sobre ti? Gostava que dissessem que sou educado, humilde. Também não estou à espera de mais resposta. Que me respeitem, acho eu. Sim. Só ter o mínimo de respeito, acho que é top. Olha, Gabriel, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. E não só o teu trabalho de equipa em família, porque acho que só somos incríveis quando temos alguém que nos apoia e que nos ajuda a criar um objetivo. E por isso queria-te dar os parabéns e dizer que gostei muito de falar contigo. Eu também gostei muito de falar contigo. Obrigada. Muito obrigado. Glória, com Mines Andrade. Com o apoio Repsol. A energia da Repsol apoia a equipa Portugal.